Fóssil destruiu o que leva 20 anos para ser construído, né, para ser erguido. Eu moro aqui, como eu falei, né, eu tô aqui, eu tô irregular, né, por ser uma área de manancial, e quando eu mudei pra cá eu não sabia, né, não analisava isso. Então os tempos mudaram e eu adquiri educação suficiente pra entender que a área verde é a coisa mais importante, não só da região, mas do planeta, né. Eu penso que se eu já tô num lugar errado, agora com a crise hídrica eu acho que isso tinha que ser remanejado. Tem que cuidar do pulmão de São Paulo, e aqui é o pulmão de São Paulo. Se eles vão transformar isso aqui num esgoto, tem que ter todo um planejamento, eles têm que ter um planejamento primeiro de esgoto, como que vai ser o sistema pra proteger a bilha, isso que eles tinham que expor ao máximo a população, pra poder ser realmente um benefício, porque aqui o que eu tô vendo vai ser um trampolim pra votos, entendeu? Não é mais fácil eles dar qualidade aqui e diminuir o problema da mobilidade urbana? Não é o apurar aqui que eu penso, eu penso que é a região aqui, a cidade é de mar, né. Mas pode ser benefício pra muito mais pessoas, se eles se transformarem num parque de qualidade, plantar árvores. Vamos acordar, olha o crime aí, ó, crime, árvores assassinadas, árvores lascadas aí, ó, pela ICAMP, residencial S.A., empresa que tem trabalho escravo no Rio de Janeiro, denunciada. Não sejam escravos dessa empresa, não aceitem trabalhos dessa empresa. Ela é denunciada por trabalho escravo. Viva o parque dos búfagos! A gente não pode ser omisso, ó, pode acabar carvinho não, é nóis. Destruindo o manancial, destruindo a I-19 nascentes, área de recarga hídrica, a gente não pode aceitar, não podemos ser omissos a esse crime que tá acontecendo no nosso bairro. A gente tem que protestar, ser contra a essa destruição. Não, não vamos aceitar essa destruição. Fernando Haddad é o verdadeiro culpado por isso aqui, pois ele revogou, revogou o decreto de parque. A área estava garantida por cinco anos até concretizar a destruição. E o Fernando Haddad veio e revogou o decreto de parque, abrindo para especulação imobiliária. E o resultado é esse aí, pessoal, ó, a área destruída, a área completamente desmatada. Que haverão adentamentos de mais de 20 mil pessoas na região, aonde? As pessoas que estão dentro do baile, em áreas de risco, não serão contempladas. Ao contrário, eles só destruirão mais uma área de manancial importante aí com 19 nascentes, sem trazer qualquer benefício à nossa região. Então você, moradores do Jardim Apurado, estamos pedindo aí seu apoio no dia 15 do 11, às 11 horas da manhã, contra a construção de 200 prédios em uma área de manancial com 19 nascentes. Parque dos Búfalos, próximo domingo, às 11 da manhã, todo mundo lá defendendo a natureza no Parque dos Búfalos.